E o Brasil vai participar no ano que vem de uma avaliação internacional de ensino. É o TIMSS, que testa o desempenho de alunos de 64 países nas áreas das ciências exatas. A meta é utilizar os resultados para direcionar políticas públicas. Não se pode resolver um problema sem conhecer todo o contexto. Seguindo essa premissa, o Ministério da Educação aderiu ao TIMSS, Exame Internacional de Conhecimento, que testa a habilidade em matemática e ciência de alunos das quartas e oitavas séries do ensino básico. O Brasil se junta a outros 64 países. Tais informações, se bem interpretadas, podem balizar tanto a elaboração de novas políticas quanto o aprimoramento das já existentes. O governo federal quer descobrir até que ponto a pandemia afetou o aprendizado dos estudantes brasileiros. Para o ministro Vitor Godoy, a adesão do país a mais uma avaliação internacional agrega valor ao diagnóstico educacional e auxilia no direcionamento das decisões a serem tomadas. Não só a gente vai poder avaliar o percurso acadêmico e profissional, mas também o próprio desenvolvimento sócio-cognitivo. Certamente, essa adesão também entra num momento muito importante da educação, que visa a recuperação das aprendizagens perdidas durante o processo da pandemia.